Olha, e ainda tem agora o lance do Free Fire que tem os mundiais, né? Teve o mundial mais da hora que foi, pra mim, foi o que teve no Rio, não tem como. Juntou todo mundo no estádio, no Rio, lá, pá, muita gente, mano. Essa aí, mano... Tá com saudade de campeonato presencial, assim? Mano, e tá voltando, né? Só que por enquanto tá voltando só de 4v4, que é o começo, na real, né, mano? É o começo, não é voltando, tá começando, na real. Então, começou primeiro com os de 4v4, que é o modo que é, tipo... É igual o SESC, tu tem que comprar arma. Então, é 4 contra 4, aí tu tem economia, pá, tu tem que comprar arma. E o mapa é pequenininho. É da hora, você gosta desse aí? Mano, eu não curto muito, não, mas eu jogo, tá ligado? É bem diferente, né? Eu disputei, acho que uns 3. Eu ganhei um... Não, eu disputei 4, ganhei um, que foi online. Aí, joguei dois presenciais, perdi dois, tá ligado? Perdi dois na final, perdi dois na final. Caralho, dá raiva. Mano, é diferente, mano. É porque a galera que tá de casa acha que é muito mole. Mas não é igual o mobile, por exemplo. Mobile, a gente tem uma config, tu vai pro presencial da vida, tu pluga teu telefone. Fé, é tua config, teu telefone. PC, mano. Tu joga em casa num PC, numa config, tu vai pro presencial. Tu joga em outra config de PC, tá ligado? Aí tem monitor que muda. Monitor muda mesmo, mano? Muta pra caralho. Qualquer jogo, mano. Não tem como. E ainda tem a questão de... Como é que se fala? Configurar o emulador, mano. Tu tem que configurar o emulador. Nunca fica igual, viado. Nossa, eu ia andar... Emulador é muito bugado. Eu ia andar com o meu computador pra cima e pra baixo. Nunca fica igual, mano. Não pode levar o seu computador? Nunca fica igual. Porque o presencial, o que mais é, mano, é... Eu acho... Na minha, eu percebi isso assim. É você ir e mostrar pra galera que tu consegue fazer o que tu faz em casa, tá ligado? Esse que é o diferencial do presencial. Verdade. E no Free Fire, mano, tem muito bagulho de... Eu sempre zoei, tá ligado? A galera do Crossfire, a gente jogava 5v5 de amigo assim. E aí eu tomava uma bala, me tirava e falava... Mano, tu é chitado, mano, tá ligado? No Free Fire, a gente fala isso em live, mano. Os caras me xingam, mano. Surta. Chega a ser engraçado, tá ligado? Porque eu não levo nada pro coração. Só... Só falava... Meu Deus do céu, mano. Só zoei. É só zoei, né, caralho? E aí, nesse modo de 4v4, é mais a molecada que... É bala mesmo, mano. É só mira. E aí em casa, tu fala... Tu joga com outros caracete e tu fala... Mano, esse cara é muito bom. Não tem como não. Esse cara é sinistro. E aí teve uns que foram pro presencial e amassaram, assim. E todo mundo falou... Porra, agora parei de chingar ele de... Mas com o público. Ele de citado, tá ligado? Mas com o público. Não dá uma pressãozinha também? Você fala assim... Mano, uma par de gente. É, mas os presenciales que vieram agora, só foi tipo... A gente jogou presencialmente, mas não teve torcida. Faz diferença, mano? Faz, mano. Eu sou o cara que desde a época de escola sempre gostei de torcida, mano. Deve ser mó louco jogar pra torcida. Jogava e ter classes, voava. Nossa, muito bom. Olhava pra torcida e falava... É, grita, isso. Sempre foi assim, tá ligado? Mano, um campeonato desse com torcida, eu nunca vi um campeonato de game assim.